Salve Deus, Mestres! Salve Deus, Mestres! Isto, isso é a energia ectoplasma que sai. Coloco, Jesus, a ternura de todos os tempos. Emite, Jesus, deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Eu, Iria, sou Maria Missionária, vinda do mundo verde em missão especial. Venho na força decrescente da guia missionária, para a luz da vermelha. Primeiro, raio extra, a luz da manhã. Primeiro, prefeito, entregado a Arcanos. Raio a designação, Arpazos, Ramo 2000. Mestre Raul Zelaya. Vossos poderes do orum partirem sempre. Barra zero, barra. Barra, barra. Em Cristo Jesus. Salve Deus. Salve Deus, Mestres! Nosso Pai Santa Branca já está aqui conosco. Vamos apresentar a Ele, fazendo a nossa emissão com todo amor. Salve Deus! Salve Deus! Salve Deus! Salve Deus! E aí, junto com a missa, o pataí 58 e dele, que é a Naturas, o sétimo raio, a direção a todos, dois mil vestidos de milhares, representante do primeiro cavaleiro da dança vermelha, os poderes de louco da linha que hoje chama de ser, e o meu Deus, e o ministro, o papá, e o rege de guarda, e o meu Deus, e o rege de guarda, e o meu Deus, e o rege de guarda, 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 meu terceiro sétimo do título sequenciático seguirei sempre com barra zero barra zero seguirei sempre com barra zero barra zero barra X, barra X, barra barra em Cristo barra 0 barra X barra X, barra barra em Cristo barra barra em Cristo Jesus Salve, Deus! Eu, limpo a lua, da falante deste amanhecer, povo de Garacir, neta de Quataí-108, vovó deita, missionária do ministro Azejan, Quataí-108, mestre Stroy, escrava do filho herdeiro Arco Alatã, Quataí-108, mestre Alex da Rua, na ordem da primeira Apulismênia Geni, na regência do adjunto Fernando de Oquataí-108, mestre Stroy. Ó Jesus, acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso, a sintonia do grande e divino Mestre Olorum, na linha deste amanhecer, desejando alcançar os poderes do reino central, coloque Jesus, e adicionar os poderes do reino central, perdendo saída do reino central, e o novo Anast 그게, o novo Anastoka alcançar o reino central, essa os poderes do reino central e o reino central. Além do conhecimento, , glamoura é o materno central, e patch, e Amém. 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 Tremulando neste vale ela traduz as mensagens que do astral queremos ver. Salve Deus, Criador. Amém. 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 Entenda e espalha-se em seu reino, e Jesus, o Senhor da vida, Deus me dará para mim, os santos de nós, a reivindicação, nos mais lenta e a infecção. Ó Senhor, partirei contigo, cuidar daquilo. Louvado seja nosso Jesus Cristo, louvado seja nosso Jesus Cristo, louvado seja nosso Jesus Cristo. Amém. 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 Vem sangueiro, enviando Vem a nós, vem a nós Vem formar nossa ruada Ele dá o riso de Deus Ele chegou 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 Chegou